Galera, Robson na área trazendo mais novidades em jogos gratuitos. Sejam bem-vindos ao canal E-Tech, o seu canal de tecnologia. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Comente, pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. A Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 25 de abril, jogos Indústria e Olisa Definitive Edition para resgate permanente grátis, disponíveis dos dias 25 a 2 de maio. Aproveitem. Indústria é um jogo de tiro em primeira pessoa que leva você de Berlim Oriental a uma realidade paralela, pouco depois do final da Guerra Fria, em busca de um companheiro de missão que desapareceu. Você decifra um passado obscuro em uma misteriosa dimensão paralela. Liza Definitive Edition. Descubra segredos perversos explorando o latim nesse RPG guiado por uma narrativa. Mais informações no link da descrição na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos, valeu e fui! Obrigado por assistir até aqui.